Eu sou um dos organizadores aqui nessa conexão entre União dos Beats, na verdade surgiu, com a ideia do Eagle Beat Box, junto com o Orlando, e me convidar para poder fazer parte da criação do União dos Beats. E hoje a gente está aqui para poder ter um espaço democrático, com a estrutura ideal para os beatboxes aqui da Baixada. Eu tenho essa experiência e essa diversidade dos beatboxes graças a essa experiência do lado mais artístico e musical. O União dos Beats vem como um evento para integrar essa sociedade dos beatboxes no Brasil, que está crescendo muito. Hoje o beatbox é um fenômeno mundial. Você vê muitos países da Europa, da Ásia, com grandes patrocinadores, grandes marcas, estão patrocinando, estão investindo no beatbox, porque acredito que o beatbox não é só um barulho que você faz com a boca, mas na verdade é uma forma de música, é uma forma de você se expressar e de mostrar para o mundo o seu talento. que você faz com a boca, mas na verdade é uma forma de música, 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 é